Mais desculpas ou um despiste, a declaração do Barcelos que está repercutindo entre os colorados pode ser vista de duas maneiras, ou de uma forma que está escondendo alguma coisa que pode ser boa ou realmente ele está falando a verdade e isso preocupa os colorados. Então, depois da vinheta eu te explico tudo, bora! Fala gurizada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos após o jogo de ontem contra o Novo Hamburgo, onde ele falou um pouquinho sobre as contratações falou que o Inter está no mercado e tudo mais, mas que está muito difícil tirar os jogadores lá da Europa sendo que era algo que ele estava esperando acontecer já esse fechamento porque queria buscar os jogadores lá da Europa e agora ele veio com essa declaração o que pegou bem mal com os torcedores do Internacional, já que era algo que ele estava esperando era algo que ele tinha que estar meio que preparado para isso mas, em consideração, nós podemos levar que isso pode estar sendo apenas para despistar os outros clubes até mesmo deixar a imprensa ansiosa por um reforço e eles acabaram anunciando alguém mas, cara, isso repercutiu mal, querendo ou não, para o presidente, né? Eu acho que ele não deveria ter falado isso, até porque aumentou a cobrança agora eles vão ter que trazer alguém se não, cara, vai ficar feio começar a temporada desse jeito ainda mais todo esse tempo que ele demorou perdeu oportunidades com o próprio Soares ali do rival eu sei que era muito difícil, eu nem cobro muito trazer um Soares que é 2 milhões mas, por exemplo, o Pedro Raul por mais que não seja o gênero, por exemplo, de um borré da vida que é mais movimentador mas é um cara que está há 26 anos, brasileiro, não ocupa a vaga de gringo foi só 10 milhões, o David foi 11 e ele foi um dos artilheiros do campeonato, só perdeu para o Cano então, cara, 26 anos, tinha oportunidade gigante de revenda, né? pagando só 10 milhões pelo cara então o Inter perdeu muitas oportunidades perante essa janela, cara nós, torcedores colorados, esperamos de coração, cara que ele não esteja falando a verdade, né? mas, por outro lado, também eu vou trazer uma informação que foi lá do JB JB Filho, né? ele trouxe no programa do Donos da Bola onde um dirigente confirmou para ele que até o dia 4, que é o Grenal até o dia 4 de março, ali o Grenal um atacante, pelo menos, desembarca no Beira Rio, tá bom? então, ele deu essa garantia, cara o que me deixa bem confiante mesmo que vai vir um atacante aqui para nós, para nos ajudar porque a gente precisa muito desse cara é com muita urgência mesmo o Alemão não fez uma terrível partida mas também não fez nada demais e ali o Pedro Henrique, querendo ou não, deixa de ser uma opção para a ponta porque tem que jogar improvisado lá na frente, né? então, nós está com o elenco bem curto não que seja um problema entre a pé de base mas o Estevam entra toda hora na ponta, cara o Estevam entra toda hora na ponta o Luka, de momento, mostrou que não está no nível ainda ele mal pega na bola acho que tem que receber mais chances, sim mas tem que receber um jogo, por exemplo, um jogo ganho um tempo inteiro, talvez, quem sabe mas não faltando minutos, né? para tentar decidir uma partida fica muito complicado mesmo então, eu acho que essa jogada do presidente é o que eu estou esperando também seja para despistar os repórteres, por exemplo eles anunciarem alguém que nós não conhecemos estão se falando que o que o Internacional está em olho em outros mercados, como, por exemplo da Bulgária desse estilo países da Europa desconhecidos mas que tem bons nomes, tá? o Internacional quer pegar estilo Wanderson, estilo Depena jogadores mais que quase canteados, né? porque o Depena estava indo para o Vasco na Série B, cara então o Kappa está analisando bem as opções de mercado e quer pegar um de um não, né? pode ser mais de um jogadores não tão badalados provavelmente até que nós não conhecemos então o Internacional está de olho fortíssimo no mercado europeu e essa promessa aí do dirigente é o que me dá alguma esperança, cara até o Gauchão até o Grenal nós temos um atacante lembrando até dia 24 de março fecha a lista de inscrições para o Gauchão, tá? então nós temos que escrever nós temos menos de 20 dias se eu não me engano não, um pouquinho mais fecha dia dia 28 por volta disso uns 20 e poucos dias por aí mas é pouco tempo, né, cara? é o que nós temos para escrever se não escreve ninguém e deixa para escrever lá na hora o jogador só vai chegar jogando o Libertadores vai ficar fora das fases finais do Gauchão e vai prejudicar a equipe querendo ou não vai prejudicar o planejamento se perde o Gauchão já cria crise no ambiente já fica um clima super humano então fica tudo ruim então o Internacional tem que contratar tá de olho no mercado tá de olho em mercados de fora, né? não dos principais centros da Europa o Barcelos falou uma coisa não pegou bem e a torcida tá cobrando vamos aguardar se tiver mais alguma atualização sobre atacantes ou qualquer outra função lembrando tá procurando meio atacante tá procurando atacante tá procurando atacante de lado procurando primeiro volante e procurando camisa 8, tá bom? o ideal para o Internacional seria trazer mais 5 reforços é o que tá se falando internamente fechou? tamo junto rapaziada se ficou até aqui deixa o like e se inscreve no canal falou e fui e se inscreve no canal